Salve, salve, galera do canal IgorTV E tipo, tá na hora de tirar, né, essa luzinha aqui, né De pisca a pisca, né É só ano que vem agora, é só final do ano Pra ter luzinha de Natal, né Só ano que vem, mas vai ser melhor que esse Do que esse ano, beleza? Então, bora tirar Sabe como que tira? É fácil assim Aqui, ó, você vem aqui, ó Calma aí, vou tirar Vou tirar essa cadeira aqui, ó Você vai aqui, pega aqui Tira aqui Pois Tira aqui essa parte Pois Tira aqui Tira aqui Tira aqui em cima Tá tudo no chão, não tá? Sabe o que você faz agora? Você vem aqui Você vem aqui Tá aqui, ia na TV Vai lá, desconecta No USB da TV Aí você rasta pra baixo aqui Pega tudinho Pega tudinho E coloca aqui Depois eu vou guardar E montar no meu quarto Bora? E pra quem gostou do vídeo Desmontando luzinha de Natal Se inscreva Curte, comente E fui!